E olha em Rio Preto, no bairro São Caetano, um homem de 33 anos foi assassinado na frente do filho, gente, uma criança. O motivo dessa história é absurda, uma dívida que nem era dele no valor de 500 reais. O momento do disparo foi gravado pela esposa da vítima e as imagens são chocantes. Dá uma olhada. As imagens gravadas pelo celular e por câmeras de segurança mostram um momento em que Francisco Filho Gomes Cavalcante, de 31 anos, pega um revólver calibre .38 e dá um tiro a queima-roupas em Éder Bruno de Melo Alves, de 33 anos. Ele foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento do bairro Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da Polícia Militar, o criminoso teria feito ameaças para cobrar uma dívida feita pelo primo da vítima, no valor de 500 reais. Ele abordou a família do homem na rua e disparou. Ele e o comparsa fugiram em uma moto. Os dois foram presos pela Polícia Militar e estão à disposição da Justiça. Olha, só uma correção. Um dos suspeitos foi preso e o outro continua foragido e a polícia está procurando eles. Me dá só mais uma vez as imagens, que são realmente imagens impressionantes, que mostram a frieza desse homem. A criança ali no meio da rua, a esposa também, quando ele chega com arma. Todo mundo que fica com arma na mão fica macho, fica valente. Por conta de uma dívida de 500 reais é um absurdo, realmente muito grande. A que ponto a gente chega, pessoal? A que ponto chega a violência, a falta de amor ao próximo? Não seria muito melhor chegar, conversar, esclarecer essa questão da dívida ou não? Tem que chegar com uma arma para tentar mostrar força. E agora, destruir a vida de uma família, independentemente do motivo, nada se resolve na bala, nada se resolve com a violência. Pelo contrário, violência gera só cada vez mais violência e a gente vive aí numa situação cada vez pior. Imagina a cabeça dessa criança agora, que presenciou tudo isso, que presenciou a morte do pai aí. Fico até arrepiado em falar uma história como essa, porque realmente é uma situação que choca muito, em plena luz do dia, na região que a gente sempre fala que deveria ser de muita tranquilidade, mas que, infelizmente, está com muita violência mesmo.